Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou indo bravo, DJ Brilhinho, DJ Tão te botar, faz barulho Tão te botar, faz barulho, mulher Tão te botar, faz barulho Tão te botar, faz barulho, mulher Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim Tu pique, tu pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência Tão te botar, toma safadinha Pé na ponta e diz isatrina Tá na putaria, toma, toma, safadinha Na que era de mil, elas falam Tão te botar, faz barulho Tão te botar, faz barulho, mulher Tão te botar, faz barulho Tão te botar, faz barulho, mulher Tão te botar, faz barulho Tão te botar, faz barulho, mulher Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim No pique, no pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência No cacete No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência No cacete Tom, tom, safadinha Tom, tom, safadinha Tom, 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 safadinha Tom, tom, safadinha Gai na ponta e desliza Trinada na pontaria Isso, isso é lacrão Vai! Vai! Tão joga, tão joga O teu bumbu Bumbu, ó Bumbu na vara Vai! Tão joga, tão joga O teu bumbu na vara Tão joga, tão joga O teu bumbu, ó Bumbu, ó Bumbu na vara Respeita esse nome, faz favor, é o Mateuzinho Detora Eu te botar, faz barulho, eu te botar, faz barulho, mulher Eu te botar, faz barulho, eu te botar, faz barulho, mulher Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim, só pra tu lembrar de mim Cupe, cupe, que bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência, não vai ser resistência Eu te botar, faz barulho, eu te botar, faz barulho, mulher Eu te botar, faz barulho, eu te botar, faz barulho, mulher Eu te botar, faz barulho, eu te botar, faz barulho, mulher Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim No pique, no pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Tom, tom, safadinha Tom, tom, safadinha Tom, 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 safadinha Vem na ponta E desliza, trinada na pontaria Isso, isso, ela, cão Isso, isso, ela, cão Tom, 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 fit Então joga, então joga Não joga, não joga o teu bumbum na vara Para, para, para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele o brabo, DJ Bruno em PZS É o RN original